Se liga na Globo, aqui na cabine da Globo eu tô absolutamente privilegiado com o Maestro Júnior e com o Caio Ribeiro, time de comentaristas da Globo, já já eu faço o primeiro contato com eles. E fala galera, beleza? Carlos PC Game na área pra mais um vídeo galera e hoje Atlético Mineiro e Cruzeiro, mais um jogão da Copa do Brasil. É, Cruzeiro ganhou o primeiro jogo aí com muita vantagem, né? Vamos ver se o Atlético Mineiro consegue recuperar. Então já chega deixando o like, se inscrevendo no canal Carlos PC Game, seu canal de simulação. Tamo junto, fica aí com a narração Luiz Roberto e com a gameplay galera. Toca mais à frente. Roubou-lhe a bola e saiu jogando. Ele botou na esquerda, a bola é boa. Rodriguinho. Tentou o passe mais à frente. Que toque. Elias. Elias. Esse início é de muita luta Luiz, pra tentar impor um ritmo sobre o adversário. E os dois times brigando o tempo inteiro pela bola. Até os 20 minutos deve ser assim, a não ser que se crie uma chance real de gol. E hoje depois do Fantástico, ele vai à luta pra salvar a escola onde trabalha, o professor peso pesado, no seu domingo maior. E aí, ele toca no Robinho. Tentou aprofundar, a bola é boa. Mais uma roubada de bola. Olha o perigo. Bateu pro gol. Elias. Trabalhou. Linda bola. Bateu pro gol. E a... Gol! Do Atlético! Gol! 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 Muda o emocional do jogo. Muda o emocional do jogo. Conseguiu trabalhar bem. A bola é boa. Chutão lá pro ataque. Pé direito. Teve a chance de fazer. Futebol na Globo. Aqui a emoção. Vivo o dobro de velocidade. Chegou o 4G+. Fez uma ótima partida, Luiz. Acho que foi acima de boa, sabia? Não somente pela ajuda que deu, até pelo lado do campo, mas principalmente servindo como ponto de referência pra saída, com habilidade e velocidade. Bola tocada. Bola tocada. Bolinha na tela da Globo. Tem gol acontecendo. Clareou, bateu! Fim de papo no primeiro tempo. O resultado é justo até agora. Foi melhor no primeiro tempo. Foi superior. E sai no primeiro tempo com a vantagem merecida. Rodriguinho. Passe não. Foi legal. Chegou cortando. Lucas Silva. Rodriguinho. Deu um chutão pro ataque. Não saiu pensado, não. Bola em profundidade. Chutão lá pra frente. Bola tocada na esquerda. Fez o desarme. José Wellinson. Bola tocada na esquerda. Tentou o passe. Chega rasgando e tirando ali. Patrick tenta fazer a ligação. Vai distribuindo o jogo. Cazares. Descolou o passe na direita. Tira dali. José Wellinson. De pé esquerdo tirou dali. Patrick. Deu um chutão pro ataque. Não saiu pensado, não. Não saiu pensado, não. Não saiu pensado, não saiu pensado, não saiu pensado. De pé. Henrique. Tentou a jogada. Boa bola. Conseguiu trabalhar bem. Recuou. Ele botou na esquerda. A bola é boa. Futebol na Globo. Aqui a emoção. Chevrolet Traque. Talvez a última bola. E fala galera. É isso aí. O Galo ganhou de 1 a 0. Mas de acordo com a nossa simulação. Ele foi desclassificado. Porque o Cruzeiro ganhou o primeiro. Por 3 a 0. Né galera. Então galera. Tamo junto. Obrigado por assistir. Deixe seu like. Se inscreva no canal. Até a próxima gameplay. E vá. No. Joga. 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 O que é isso?